Jesus ressuscitou dos mortos, eis a grande esperança. A esperança cristã não desilude, mas também não ilude. O ideal de um novo espírito de convivência entre as pessoas, marcado pela fraternidade universal e pela paz cristã. Este espírito de amizade social e de fraternidade universal que propus na Fratelli Tutti. Esta harmonia entre os seres humanos deve estender-se também à criação, na responsabilidade por uma economia humana e integral, caminho de salvação da nossa casa comum e dos que nela vivemos. O Espírito Santo mantém vigilante a comunidade dos fiéis e chama à conversão dos estilos de vida, a resistir à degradação humana do meio ambiente e a manifestar aquela crítica social que é, em primeiro lugar, testemunho da possibilidade de mudança. Esta conversão consiste em passar da arrogância de quem quer dominar os outros e a natureza, reduzida a um mero objeto manipulável, à humildade de quem cuida dos outros e da criação. Esperar e agir com a criação significa, antes de mais, unir forças e, caminhando juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade, ajudar a repensar a questão do poder humano, do seu significado e dos seus limites. A salvaguarda da criação não é apenas uma questão ética, mas é eminentemente teológica. Na realidade, diz respeito ao entrelaçamento entre o mistério do homem e o mistério de Deus. Esperar e agir com a criação significa, então, viver uma fé encarnada, que sabe entrar na carne sofridora e esperançosa das pessoas. Uma vida que se torna um cântico de amor para Deus, para a humanidade, com e para a criação, e que encontra a sua plenitude na santidade. Respondamos ao convite do Papa Francisco a ter esperança e agir com a criação. Tchau. 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 Tchau.